Seja bem-vindo ao canal da Rede Formar, esse é o podcast profissão de auxiliar de veterinário e nós ajudamos você a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV. O meu nome é Júnior e meu nome é Karina, sou médica veterinária e professora da Rede Formar. E o tema de hoje é onde um profissional auxiliar de veterinário pode trabalhar? Talvez você esteja se perguntando quais são os locais que um auxiliar de veterinário pode trabalhar. E nós estamos aqui para poder responder essas perguntas. Eu e a professora Karina elencamos aqui sete oportunidades, tanto para pessoas de cidades pequenas, para pessoas de cidade grande, para que vocês possam visualizar, ter essa visão de mercado dessas oportunidades. Karina, eu queria que você falasse antes por que você acredita que é importante falar sobre esse assunto hoje. Então, esse assunto é importante a gente falar, porque eu acredito muito que se a gente perguntar, para quem está assistindo para a gente, se a gente perguntasse agora, ao vivo, presencial, onde que você acha que o auxiliar de veterinário pode trabalhar? Que mais de 90% ia falar em clínica veterinária. Então, assim, esse tema é importante porque muita gente tem dúvidas de onde o auxiliar vai trabalhar e muita gente acredita fielmente que o único lugar que o auxiliar de veterinário pode trabalhar é dentro de uma clínica veterinária e acaba que essa pessoa fica restrita a isso, né? Ah, eu só posso trabalhar em clínica veterinária. A minha cidade só tem uma clínica. Então, não vai ter emprego para todo mundo porque só tem uma clínica. Então, a gente veio aqui, né, para falar para vocês que clínica é apenas um dos locais que o auxiliar de veterinário vai poder trabalhar. A gente vai trazer, como o Júnior falou, sete possibilidades, né, de mercado aí que o auxiliar pode trabalhar. São as únicas? Não, a gente trouxe as sete principais, mas tem várias outras possibilidades que o auxiliar de veterinário capacitado, né, essas oportunidades, é importante a gente falar que tem que ser um auxiliar capacitado, vai poder trabalhar. E eu acredito que muitos alunos, né, quando começam o curso de auxiliar de veterinário, essa dúvida deve ser também uma das primeiras que eles têm durante a aula, né? Sim. Então, isso com certeza durante o curso, os nossos alunos, eles tomam esse conhecimento, né, de quais áreas eles podem atuar. E a gente trouxe esse conteúdo para esse podcast para o pessoal poder ter noção. Vamos começar então, Karina? Bora. Qual que é a primeira oportunidade que você destaca para quem, né, a primeira oportunidade de mercado que você destaca para quem quer trabalhar como auxiliar de veterinário? Assim, a primeira oportunidade que a gente trouxe aqui é a oportunidade que geralmente os auxiliares, né, quem quer ser auxiliar mais, né, fica assim, encantado, querendo, que é a oportunidade de trabalhar em clínicas veterinárias. E muita gente acaba que fica pensando, igual a gente comentou aqui, né, ah, eu quero ser auxiliar, mas não vai ter emprego para todo mundo, não tem tanta clínica assim, não vou conseguir, né? É, Karina, a clínica é uma das, vamos colocar assim, das mais óbvias, né, como local para o profissional trabalhar. Só que o pessoal alimenta muito que existem poucas oportunidades, né? Como é que, como que a gente pode mostrar para o pessoal que isso não é a verdade? Então, né, a gente tem, a gente teve uma mudança muito grande no mercado, né, essa mudança já começou aí, né, um tempo um pouco mais longo, mas foi bem mais radical, né, digamos assim, na época da pandemia. Então, na pandemia, por exemplo, enquanto a gente teve um monte de mercado de trabalho, acabou fechando as portas, com certeza, né, alguém que está assistindo a gente aqui foi afetado, conheço alguém que foi afetado pela pandemia. Durante a pandemia, a clínica, né, veterinária, o mercado pet como um todo, teve uma ascensão, então, todo mundo teve uma regressão, os outros setores teve regressão. E o mercado pet teve uma ascensão, ele lucrou com, né, ele gerou faturamento, ele gerou empregos, né, e com a pandemia. Além disso, além dessa questão, né, de gerar renda, de gerar faturamento, a gente teve que na pandemia também, a gente ficou mais próximo dos nossos animais, porque a gente ficou, né, mais tempo em casa. Então, a gente ficou mais juntinho do nosso cachorro, mais juntinho do nosso gato, a gente criou um elo, né, maior, a gente fortificou o nosso elo com os nossos animais. E isso fez com que os proprietários dos animais ficassem mais exigentes ainda, né. Então, por exemplo, a pessoa que mora sozinha, que ela ficou lá na pandemia, na quarentena, ficou um tempão, né, quase dois anos sozinha, ela ficou com o seu animal, ela teve um apego maior, ela se tornou um proprietário de animal, uma proprietária de animal mais exigente. E frente a isso, a gente teve que acompanhar, o mercado veterinário teve que acompanhar. Então, as clínicas veterinárias, se vocês observarem, a clínica, por exemplo, muitas clínicas sofreram uma reforma física, né, ficou mais bonita, ficou mais chique. Estrutural, né, ampliou, né. Isso, a estrutura ficou diferente depois da pandemia, os veterinários, né, a gente ficou mais especializado, então teve a necessidade de segregar ainda mais. Hoje a gente já tem, por exemplo, veterinário só de cachorro, veterinário só de gato, veterinário endocrinologista, veterinário anestesista, veterinário cirurgião. Então, a gente teve essa mudança no setor PET, né, no setor, na clínica veterinária também teve essa mudança, na questão de qualidade do serviço prestado, né, não é mais um cachorro, é o filho de alguém, é o membro de uma família. Parte da mesma família. E isso, né, surgiu aí também a necessidade cada vez maior da gente ter auxiliares pra melhorar o serviço de uma clínica veterinária. Então, assim, a gente fosse levar em comparação, né, quantos auxiliares de veterinário a gente tinha contratado lá em 2015. Em relação agora, já teve um aumento muito grande, a gente já tá tendo uma procura maior das clínicas, né, por auxiliares pra conseguir acompanhar. E a tendência é que isso, cada vez mais, fique mais especializado, fique mais necessário, porque os tutores de animais estão cada vez mais exigentes. E ainda, né, a gente tá tendo uma mudança também, que é uma mudança, né, que tá sendo pouco falado, mas vai ficar registrado aqui pra vocês depois falarem, ah, a Karina falou isso há um tempo atrás, que é a necessidade cada vez mais crescente de especialização de animais de pet não convencionais. Então, a gente, a clínica tá mudando também nesse quesito, não é só mais cachorro e gato, é coelho, é porquinho da índia, é furão, é um papagaio, é uma cobra de estimação. Então, tá tendo ainda essa mudança, que é, né, inserir outras espécies nas clínicas de pets, né, que isso vai necessitar também, né, um acompanhamento do mercado e que vai necessitar de auxiliares de veterinário cada vez mais capacitados pra oferecer um serviço de qualidade pra essas pessoas. É, então, se falando em clínica, a gente tem as clínicas de cães e gatos, essas clínicas estão segmentando, elas estão atuando aí só como gatos, só com cães, além de animais silvestres e fora também as clínicas de grande porte. Ou seja, quatro, no mesmo segmento, quatro áreas diferentes, né? E o mais incrível é que esse segmento, ele não se abalou na pandemia e continuou crescendo pós-pandemia. Sim. Você tem algum exemplo de pessoas que conseguiram se beneficiar desse crescimento de mercado? Sim, sim. Eu vou trazer três exemplos, né? Claro que tem mais exemplos. A gente tem até nossos podcasts com alguns desses exemplos, com mais exemplos. A gente tem o nosso ex-aluno, o Vitor, né, que é assim que ele concluiu o curso de auxiliar de veterinário, ele foi contratado, trabalha atualmente na UPA, né, UPA Animal lá no Barreiro, né, ele também é contratado, ele fica mais no setor de internação. Eu lembro dele, tem até um podcast que trabalha com ele, né? Ele fica aí atendendo os animais, ele participa também do treinamento de novos veterinários, né, a gente tem a Cassiana, que trabalha no Hospital Veterinário Life, que é do lado do Conselho de Veterinário, né, então é do ladinho do CMV, do lado mesmo, são vizinhos, lá no Prado, no BH, ela também fica responsável pelo setor de internação, né, além do setor de internação, caso ocorra alguma emergência, ela também é realocada para essa emergência, por exemplo, uma cirurgia de emergência, ela é alocada para lá. E a gente também tem o exemplo da Ana Paula, né, que foi a nossa aluna formada recente, formou aí no máximo dois meses, e durante o estágio, né, obrigatório, né, ela fez estágio na comunicação do estado e eu também no Barreiro, e ela foi contratada durante o estágio, então ela foi contratada durante o estágio, com experiência, acabou o curso dela, né, terminou, ela conseguiu, ela formou, e ela foi contratada e efetiva na clínica também, para ficar no setor de internação, associada ao setor de atendimento, então ela já dá plantão noturno lá na clínica, 12 por 36, os três, tá, os três dão plantões 12 por 36. Muito bacana. Ou seja, eu tenho certeza que todas as pessoas, né, que estão dentro do mercado, elas, por mérito próprio, elas conquistaram essas oportunidades, mas elas seguiram o caminho, né, de observar, de ficar atento no mercado para poder conseguir essas oportunidades. Como eles, tem muitos outros, tem na área de grande porte também, né, mas deixa isso para uma próxima conversa, né, com o pessoal de grande porte. Além da clínica, que outro local você tem para poder indicar como oportunidade para o profissional auxiliar de veterinária? Então, tem um local, né, que com certeza no seu bairro tem vários, inclusive, né, desses locais, e muitas vezes acaba que o auxiliar esquece, né, de procurar mercado de trabalho, ou nem sequer sabe que é o setor do pet shop. Pet shop é o quê? É aquele estabelecimento comercial que vende ração, medicamento, brinquedinho de animais, vende roupinha, né, e esse é um mercado, né, que a gente tem em grande quantidade. Então, por exemplo, em um bairro, no seu bairro, pode ser que não tenha uma clínica, mas com certeza tem pet shop. Pet shop pequeno, pet shop maior, né, você deve estar assim, ó, mas pet shop não vai contratar um auxiliar. Karina, uma pergunta, mas para trabalhar num pet shop, precisa de ter uma capacitação como a do auxiliar veterinário? Então, precisar não precisa. Não tem nenhuma lei, não tem nada que obrigue, né, que os profissionais que trabalham nos pet shops sejam auxiliar de veterinário, mas faz uma diferença muito grande, né, que os profissionais do pet shop sejam propacitados como auxiliar de veterinário. Vou explicar por quê. Antes de explicar por quê, né, vou trazer essa informação que o mercado pet, ele gerou, né, no ano passado, um faturamento aí de aproximadamente 42 milhões de reais. 80% desses 42 milhões de reais foi por conta do setor de pet shop. Então, pet shops, eles geram mais renda, eles geram mais faturamento, né, do que as próprias clínicas veterinárias. Isso é uma informação importante porque muitas vezes a pessoa confunde, né, mas no mercado, o pet shop gera mais faturamento do que a clínica veterinária. O outro ponto é o seguinte, quando a gente tem no pet shop um auxiliar de veterinária, trabalhando, né, um profissional capacitado, isso vai interferir, né, no serviço de três formas. A primeira forma é a questão de que, por exemplo, se algum animal é acidentado na casa de uma pessoa, ela vai procurar o estabelecimento mais próximo que ela acredita que vai ajudar a salvar a vida daquele animal. O pet shop pode não ter uma clínica, ele pode não ter no consultório, mas aquela pessoa vai procurar um pet shop. O instinto dela é procurar um pet shop que o moço que trabalha na casa de ração do pet shop, ele deve saber me ajudar. E você tendo um auxiliar de veterinário lá, ele vai fazer os primeiros socorros, ele vai saber fazer os primeiros socorros para ajudar esse animal até que esse animal seja encaminhado para uma clínica. E isso é um ponto muito positivo. É um ponto de que, olha, eu, quando o meu cachorro comeu veneno, por exemplo, eu levei no pet shop do fulano e lá eles fizeram os primeiros socorros, me ajudaram e depois eu levei esse animal para uma clínica e o veterinário me falou que se não tivesse feito nada, ele teria morrido. Então, esse é um ponto positivo. O segundo ponto é a questão de orientações, né, que muitas vezes as pessoas, elas procuram nos pet shops para se orientar sobre cuidados de animais, né? Ela quer saber, olha, eu tô sem saber quanto de ração que eu tenho que dar, eu tô sem saber de vacina, qual vacina, tô sem saber sobre vermífago, eu tô sem saber. Então, assim, tendo, você tendo, né, um auxiliar de veterinário nesse pet shop, a orientação vai ser muito mais assertiva. Vai ser uma orientação que muitas vezes a gente vê, né, eu já atendi vários animais que receberam orientações erradas em pet shops e que ao invés de melhorar, piorou muito a situação da pessoa, né, porque o profissional que tava lá, ele orientou de forma errada. O pior do que não orientar é orientar de forma errada e o animal ficar pior do que tava. E essa pessoa, gente, ela não quer saber se você quis ajudar ela ou não. Se você, por exemplo, vamos supor, tá lá eu com o meu cachorro e eu fui no pet shop do Júnior e eu pedi uma orientação pro Júnior e o Júnior me orientou de forma errada e meu cachorro morreu, eu não quero saber se o Júnior chegou a intenção de me ajudar ou não. Meu cachorro morreu porque o Júnior falou que era pra fazer isso, tava errado. Agora, se você tem um profissional capacitado no seu pet shop, ele vai te orientar da forma correta. Então, vai passar uma segurança melhor e vai te gerar mais, é uma fidelidade, né, do cliente. E o terceiro ponto é que o auxiliar de veterinário, né, ele tem uma, ele vai ter uma capacidade melhor de vendas, né, do faturamento que a gente tem do mercado pet, a maior parte, de longe, disparada, é a venda de alimentos, né, que é o mercado de ração, de petiscos. E tem uma diferença muito grande entre eu ter só uma pessoa vendedora e eu ter uma pessoa que, além de vender, ela é a necessidade de veterinário. Porque o vendedor, ele vai fazer o seguinte, o Júnior vai lá na loja comprar e ele vai só falar, olha, Júnior, essa é uma ação que é boa, né, vai, ó. Ponto. Se for, por exemplo, o Paulo, que tá aqui, vocês não tão vendo, mas ele tá aqui, lá no pet shop, eu vou orientar a mesma ação pra ele, pro cachorro dele, né, pra ele não, pro cachorro dele. Então, eu vou oferecer a mesma ação. O auxiliar de veterinário, ele já vai ter o entendimento porque ele aprendeu, é claro que ele aprendeu se ele estudou na escola boa, né, se ele estudou na escola boa, não vai saber disso. Que a melhor ação pro cachorro que o Júnior tem, não é a melhor ação pro meu cachorro, não é a melhor ação pro cachorro que o Paulo tem. Ele vai entender que eu preciso conversar com o Júnior, entender, olha, Júnior, como é que é o seu cachorro? Ele tá acima do peso, ele tá abaixo do peso, ele faz isso físico, qual é a idade, qual é a raça, qual que é o porte, pra ele, essa ração que é boa, né, às vezes o Júnior quer assim, ai, cara, eu não tô com problema, que o meu cachorrinho, ele, é, o cocô dele fede muito, qual a ação que vai me atender? Então, o auxiliar, ele vai entender que pra esse caso é uma ração com extrato de uca, por exemplo, né, então ele vai ter uma capacitação pra entender os rótulos das rações, o que que cada ração fornece e pra cada animal de forma específica e individual vai ter uma ração recomendada. E o Júnior vai se sentir especial, né, por quê? Porque eu vou recomendar uma ração específica pro cachorro dele. Eu não vou fazer uma coisa generalizada que eu vou recomendar a mesma ração, que geralmente é a ração mais cara do pet op, né, pro Júnior, pro Paulo, pra fulano, pra ciclano, eu vou entender o cliente e recomendar o melhor pro cliente, e isso vai gerar um atendimento melhor, isso, o cliente vai ficar mais satisfeito, porque é isso que o mercado pet tá se tornando, proprietários que estão querendo que a gente cuide dos animais com carinho. Eu não quero que, eu não quero uma pessoa que vai cuidar da Fiona, que é minha cachorrinha, ou do acerola, ou da Afonso, como qualquer cachorro, cachorro aleatório. Não, eu quero que cuide da Fiona da forma da Fiona, ela. O acerola é uma forma dele, entendeu? Uma forma individualizada, porque cada um tem a, é especial de uma forma. Então, precisar não precisa, mas se você tiver um profissional, um auxiliar de veterinário, né, bem capacitado, trabalhando num pet shop, ele com certeza vai trazer retenção de cliente, atendimento de qualidade, e muito provavelmente vai ter aumento de faturamento. Sim, com certeza. Então, precisar não precisa, mas fica registrado quais são os benefícios que um pet shop vai ter se tiver lá dentro trabalhando um auxiliar de veterinário, principalmente reconhecido, né, pelo CRMV, homologado, é um diferencial, com certeza, para esse pet shop e esse profissional que vai estar trabalhando. E aí você tem muita informação, porque na hora que você terminar o seu curso, né, com a gente, e você for enviar currículos, você levar essa informação para a pessoa, porque às vezes o dono do pet shop não entende a sua importância, e você levar para ele essa importância, ele, lógico, ele vai querer, quem não vai querer? Eu faria até um marketing, tá? Eu tive uma ideia de marketing aqui agora para esse grupo. Imagina você, você tem um pet shop, uma estrutura muito bem montada, e ali, perto do caixa, você tem um certificado, daquele profissional, auxiliar de veterinário, né, um certificado na parede, auxiliar do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O cliente entra nesse ambiente, ele bate o olho, ele sabe que ali tem um profissional, como se fosse uma farmácia, quando você entra na farmácia, você tem lá a foto do farmacêutico, e você tem também o nome do farmacêutico, você sabe que na farmácia tem um profissional, que não são só pessoas comuns ali, de atendimento, que vai te dar esse apoio na hora de vender um remédio, porque é um momento muito importante esse também, né, você faz uma compra errada, com certeza você vai se prejudicar. Mas ali dentro daquele pet shop, você sabe que tem um profissional que é um auxiliar de veterinário, homologado, eu acredito que o cliente vai se sentir muito mais seguro, quando ele sabe que está sendo atendido por um profissional especializado. Então, de novo, precisar não precisa, mas cria uma diferenciação muito grande no negócio. Então, se a gente falar da quantidade de clínicas, perdão, na quantidade de pet shops, que hoje existe no mercado, existe uma grande oportunidade também para quem quer trabalhar nessa área, ali, dentro de pet shops, né, e com certeza fazer carreira dentro dessa área. Então, a gente tem dois Arturs, né, a gente tem o Arthur Cotrim, que quando ele estava no período de formação dele, ele estava fazendo estágio nesse pet shop, esse pet shop também tem um consultório veterinário, então ele estava lá no meio do consultório veterinário e pet shop, atualmente ele é contratado, né, e ele sempre falava que ele era muito elogiado, porque ele conseguia vender mais, ele conseguia, né, ensinar mais para o cliente, porque que ele estava indicando aquela ração, mas até eu falar, Júnior, essa ração é boa, eu explicar para o Júnior por que aquela ração é boa, ele vai se sentir muito mais convencido do que eu só mandar ele comprar. E a gente também tem o Arthur Santana, que está em curso, né, está finalizando, está no módulo 3, que ele também está trabalhando em pet shops, né, também nessa área aí de venda de ração, venda de produtos veterinários, de medicamentos, né, e faz um diferencial, e ele sempre conta que o que ele mais gosta de fazer nesse emprego dele é quando chega o proprietário com uma receita veterinária, e ele consegue entender a receita e vender o medicamento que está na receita, que ele fica muito se sentindo, né, que tipo assim, ele sabe e ele ensina para a pessoa. Orienta, né? Ele orienta, ele fala, olha, isso aqui é para tomar de 8 a 8 horas, ele escreve na caixinha os horários que é para a pessoa tomar, para a pessoa não, né, para o animal tomar, né, para o animal tomar na hora certa. Tá certo. E assim, é muito legal, né, porque a gente pensa que só quando você está sendo atendido, uma necessidade humana, é que você precisa desse apoio. Não, cara, quando você está atendendo uma pessoa que quer cuidar do animal dela, ela também está desorientada, ela também quer uma informação de qualidade, né, uma orientação que traga para ela segurança, para ela conseguir cuidar, né, dar um atendimento bom ao animalzinho dela. Às vezes a pessoa pode estar comprando o medicamento e falar assim, mas eu não sei dar esse medicamento. E a pessoa fala, não, pode trazer aqui que a gente aplica. Olha esse diferencial, né? Pode trazer aqui que a gente te orienta para poder fazer o acompanhamento. E se eu estou falando de uma clínica veterinária, tudo bem, ali é normal isso acontecer, mas no pet shop, não. No pet shop não é normal isso acontecer, mas você tem a presença desse profissional, 100%, né? Mas acho que só nessas duas que a gente falou, já deu para ampliar bastante o mercado, né? Quem não estava conseguindo ver oportunidade, já deu para ampliar bastante. Mas vamos para a terceira, terceira oportunidade, Karina. A terceira opção, que é uma opção que muita gente ainda não sabe, né? É a opção de você trabalhar acompanhando veterinários que fazem atendimento volante em clínicas veterinárias ou que fazem atendimento domiciliário. O que seria isso, né? São aqueles veterinários especializados, por exemplo, o anestesista, o dermatologista, o endocrinologista, que eles não ficam em uma clínica, mas eles vão a uma clínica quando é requisitada. Então, por exemplo, o anestesista, quando vai ter uma cirurgia, ele vai para a clínica, faz a cirurgia e volta para a casa dele. E o veterinário que faz atendimento domiciliar é aquele veterinário que vai na sua casa atender o seu animal. Mas não são poucos os profissionais que trabalham dessa forma, como veterinários remotos, essa oportunidade, esse mercado não é muito pequeno? Então, esse mercado não é pequeno, mas ele é um mercado novo, é um mercado relativamente recente, né? Recente desde a pandemia. Na pandemia começou a crescer demais. Porque como a gente estava com um pouco de medo de sair de casa, era mais fácil o veterinário sair da clínica e ir até a sua casa porque você ia sair da sua casa e ir até a clínica, né? Isso te deixava mais confortável, te deixava mais seguro em relação a sair da sua casa no meio da pandemia. E isso acabou que firmou, continuou firmando, né? Então, é um mercado que está crescendo cada vez mais. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente está tendo uma demanda muito grande de veterinários especialistas, né? Veterinários que atendem determinados grupos de doenças, por exemplo, dermatologista que atende problemas de pele, endocrinologista que atende problemas hormonais, né? E, principalmente, é uma demanda de atendimentos em casa. Por quê? Por exemplo, você tem um gato. Quem tem gato sabe que, às vezes, é o maior rolê você pegar o seu gato, pôr na caixa de transporte, transportar o seu gato, levar para a clínica, seu gato vai estressar, seu gato vai ficar bravo com você. Às vezes, você não tem carro, você tem que pedir um taxidog, né? Não é todo Uber que carrega, pedir alguém para te levar, né? Então, é muito mais fácil você chamar o veterinário para o veterinário na sua casa. É mais cômodo para você e é mais cômodo para o gato, né? Não ter esse estresse de deslocamento. Não só gato, tá, gente? Às vezes, seu cachorro ainda é filhoso, não quer levar ele para um hospital, para uma clínica, seu cachorro é bravo, né? Seu cachorro não gosta de andar de carro porque ele vomita seu carro todo, enche seu carro de pelo. Então, é um mercado que está cada vez maior, está cada vez crescendo mais. Principalmente, você olha pelo lado da comodidade, né? Sim, é muito mais cómodo. E é um atendimento que, por exemplo, eu, né? Eu atuei um tempo com atendimento domiciliar de clínica geral. Eu, particularmente, eu gostava muito porque eu ia, por exemplo, na casa do Júnior e eu atendia o cachorrinho dele, mas eu conseguia ver como é que era o ambiente que o cachorro estava. Então, eu conseguia ver plantas tóxicas que estavam disponíveis para o animal. Eu conseguia ver o ambiente. Então, às vezes, o dono queria meio que mentir para mim, mas o ambiente me contava uma outra história. O dono falava que dava só ração, mas eu conseguia ver restos de arroz, por exemplo, na vasilha de comida do animal. Eu sabia que ele não era só ração e que o bichinho comia. Então, assim, eu gostava de atendimento domiciliar quando eu fazia o atendimento clínico, porque agora está mais especializado, mas o clínico é porque eu conseguia ver o ambiente que o animal está aqui inserido. Então, para o veterinário também é bom, né? Porque você consegue fazer o atendimento individualizado. Então, as pessoas estão querendo esse atendimento individualizado que o veterinário vai estar lá por conta do seu animal. Não vai ter interrupção. Por exemplo, na clínica pode ter. Uma interrupção, se alguém bate na porta, chega uma emergência, ele ainda na sua casa, ele vai estar lá por sua conta para atender o seu animal e ver o ambiente que o animal está. E você tem exemplos de profissionais que trabalham junto com veterinários do volante? Sim. A gente tem a Larissa, que é uma aluna formada da professora Aline de BH, e ela trabalha com a Karine, que é uma veterinária que foi... Ela trabalhou conosco com as professoras, né? E a K faz atendimento domiciliar. O foco da K é atendimento domiciliar na região de Contagem, na região de Belo Horizonte, e a Larissa fica aí no dia a dia acompanhando a Karine. E, gente, é uma área que realmente está em ascensão, não está crescendo, porque, por exemplo, eu também faço atendimento volante, mais volante do que domiciliar, e eu prefiro ter o meu auxiliar porque o meu auxiliar, ele vai entender a forma que eu trabalho. Ele vai entender o meu jeito de trabalhar. Quando eu vou fazer atendimento em uma clínica que eu não tenho auxiliar, eu vou ter que, por exemplo, orientar o auxiliar de lá, o que eu preciso que ele faça. Vou ter que, olha, eu preciso ser... Tem como ser medindo a glicemia para mim enquanto eu converso com o dono? Tem como você fazer isso enquanto eu faço isso? Quando eu tenho o meu auxiliar, ele já sabe, né? É a equipe médica, né? Isso, ele já sabe o que eu vou fazer, então ele já adianta. Ele já vai adiantar nos pontos, ele já sabe exatamente o que eu vou fazer. Quando eu não tenho auxiliar, eu vou ter que orientar alguém o que eu preciso que faça. Então, por isso, que os veterinários volantes, os veterinários que fazem atendimento domiciliar, eles vão precisar desses auxiliares. O que faz atendimento domiciliar mais ainda. Porque atender um gato em uma clínica, quando você é dependendo do gato, já é um pouco complicado. Agora, atender o gato na casa do gato é maior. É mais complicado ainda, porque o gato está no habitat dele, na casa dele. Lá quem manda é ele. Então, assim, eu preciso de um auxiliar capacitado para me ajudar a fazer uma contenção, ajudar a fazer um atendimento de qualidade, porque eu vou estar sozinha na casa do animal, né? A história é um pouco diferente. Legal. E assim, quando a gente traz isso para o nosso contexto, do nosso dia a dia, existem vários médicos que também trabalham com a sua própria equipe, né? Sim. Eles escolhem, existe um hospital, né? Eles vão fazer uma cirurgia. Já tem o seu anestesista. Já tem o seu anestesista, já tem os seus enfermeiros, a equipe médica, ela é toda contratada e aqueles profissionais, eles trabalham juntos, até por causa da comunicação, a eficiência deles trabalhando juntos é muito maior. Então, tem sim, né? Consigo visualizar essas oportunidades, esse crescimento de mercado de veterinários montando a sua própria equipe, né? E dentro dessa equipe, óbvio, um auxiliar veterinário capacitado, né? Para poder estar ali auxiliando no dia a dia. Muito bacana, viu? Ok. Então, nós vamos falar agora da quarta oportunidade de mercado. Vamos lá. A quarta oportunidade, né? É a oportunidade de você trabalhar nos centros de zoonoses, né? Que são os centros que vão acompanhar aqueles animais, né? Por exemplo, animais com leishmaniose, animais com espontricose, que são doenças que são transmissíveis de humano para animal e de animal para humano, né? A gente tem centro de zoonoses. Cidades grandes, geralmente, tem um ou dois centros de zoonoses que vão receber esses animais, que vão fazer pesquisas, né? Relacionadas às doenças zoonógicas, que vão fazer campanhas de castração. E as cidades pequenas, né? Também têm as suas zoonoses, mas que geralmente vão atender aí uma região. Porque geralmente a gente tem uma cidade pequena e perto da cidade pequena tem outra cidade pequena com outra cidade pequena e eu vou ter uma zoonose que vai atender essas cidades de zoonoses pequenas. Que vai pegar a cidade do redor. Porque precisa ter, né? Então é uma coisa que é governamental. Tem que ter esse centro de zoonoses e isso acaba gerando emprego para esses meninos. Mas esse centro de zoonoses, Karina, eles, para a contratação, não é via concurso? Como é que faz para a pessoa entrar no centro de zoonoses? Tem um centro de zoonoses, né? Que realmente tem o concurso público, mas a gente teve uma mudança no cenário, né? Que atualmente a maioria é via contratação, né? Então a contratação geralmente vai acompanhar o período eleitoral. Então, por exemplo, nas prefeituras a gente tem que, a gente tem eleição, né? De prefeito a cada quatro anos. Então tem a contratação, o contrato que vai durar quatro anos. Pode ser que seja renovada após quatro anos? Pode ser. Mas tem aquela chance, né? Que a gente tem que deixar claro aqui que se mudar de prefeito, pode ser que ele, né? Mude toda a equipe, faça uma nova contratação. Então, é claro que ainda tem locais que vai usar o concurso público para fazer a contratação, mas a maioria está fazendo aí contratação via contrato mesmo. O que um auxiliar faz dentro de um centro de zoonoses, Karina? Então, né? Eu vou trazer o que a Amanda, que é uma aluna nossa, né? Ela é formada, ela formou no começo do ano, que ela trabalha na zoonoses de Betinho, que ela trouxe para a gente, que fica mais fácil para a gente falar. Então, ela acompanha os animais durante as campanhas de castração, então ela participa aí da medicação pré-anestésica, ela acompanha o procedimento cirúrgico em si, então ela faz, auxilia as castrações. As castrações. E auxilia também o retorno, né? Desses animais no procedimento cirúrgico e também auxilia aí na orientação dos tutores em relação aos cuidados posteriores que eles vão ter em causa. Além disso, ela também ajuda aí nos cuidados dos animais que chegam no centro de zoonoses, né? Nem todos os animais que chegam no centro de zoonoses serão eutanasiados, como muita gente acredita, além de ter muitos animais que são abandonados nesses centros, né? Então, por exemplo, recentemente, ela estava lá cuidando de bebezinhos que foram abandonados, animais que nem abriram os olhos que foram abandonados, e ela estava lá dando a mamadeirinha para esses animais, além dessa jornada aí de acompanhamento de cirurgia, cuidando dos bebês que estavam sem mãe, estavam sem ninguém. Bacana. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Vocês viram aqui que a gente já trouxe quatro oportunidades diferentes desse profissional de trabalhar? Se você está gostando, se você está curtindo mesmo, faz o seguinte. Primeiro, clica aqui, né? Curte nosso conteúdo. Compartilha ele com alguém que você conhece. De repente, você... Não é para você, mas você está assistindo aqui, você está com a gente nesse podcast. E você fala assim, pô, eu conheço uma pessoa que teria um fit legal, que gostaria muito de trabalhar dentro dessa área. Então, compartilha com essa pessoa, né, Karina? Sim. Eu acredito que o conteúdo que nós estamos dando aqui é um conteúdo que, primeiro, a gente faz, né? A gente compartilha ele com os nossos alunos e, dessa forma aqui, você vai ajudar a pessoa a ela ter esse conhecimento para poder tomar a decisão dela se realmente é isso que ela quer para a vida dela. Então, curte e compartilha e vamos nessa que a gente ainda tem mais três opções aqui para poder falar com vocês, né? A quinta opção, Karina, qual é a quinta opção que a gente tem de oportunidade? A quinta opção, que é assim, o desejo de muita gente, né, é a questão do concurso público. Eu falo que eu desejo de muita gente porque, por exemplo, eu já formei, tem nove anos e até hoje meu pai me manda link de concurso público da CEMIG, não tem nada a ver com a minha área. Se meu pai me manda vai ter concurso da CEMIG, né? Porque é a questão da estabilidade, né, os benefícios de ser um concursado público e tem concurso público para auxiliar de veterinário, né? Então, por exemplo, a UFMG que tem o curso de medicina veterinária, lá eles têm um hospital veterinário e eles têm concurso público para contratação de auxiliar de veterinário, né? A gente vai ter um concurso aí muito em breve, né, que ainda o edital ainda foi, ainda não foi divulgado, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Avestecimento, que também vai ter a possibilidade dos auxiliar de veterinário fazerem esse concurso público para trabalhar aí na questão de fiscalização de alimentos de origem animal, de carne, de leite, de mel, de peixe, né? Então, é um mercado, né, que ainda também é novo, então, a UFMG começou com o concurso, tem aí no máximo três anos que foi o primeiro concurso público que eles fizeram para os auxiliar, né? E agora vai ter esse do, a previsão, né, desse do Ministério da Agricultura. E, assim, você sabe se tem algum pré-requisito para esses profissionais que estão do concurso público? Você tem ideia? Sim, assim, o da UFMG foram dois, né, pré-requisito. O primeiro pré-requisito é você passar na prova. Então, tem o concurso público, tem a prova, que é a prova que geralmente, né, cobra português, matemática e conhecimentos específicos da área, então, conhecimento do auxiliar de veterinário. E tem uma outra prova quando você passa, primeiro faz a prova até a hora. Passou, ok. Aí vem a segunda prova que é a prova de títulos, que é a prova de eu confirmar se realmente o Júnior que passou na prova até a hora que realmente é um auxiliar. e, né, eles consideram apenas certificados que sejam homologados pelos UFMG. Então, às vezes, vamos supor, o Júnior fez a prova, fechou a prova, acertou tudo. Na hora da prova de título, o Júnior trouxe um certificado de uma escola que não é homologada. Infelizmente, o Júnior não vai poder participar. O Júnior foi desclassificado porque ele não passou na prova de títulos. Puxa, como isso é importante, né, Karina? Então, o Júnior só chegou com a cara e coragem e eu sou auxiliar. Você estudou onde? Eu não estudei. Eu acho importante deixar claro para a nossa audiência, principalmente para quem se interessa para essa área de concurso público, essa exigência pelo diploma, pelo certificado com homologação, né? Isso, com certeza, vai fazer uma grande diferença na hora de eles tomarem essa lição. Temos exemplos, Karina, de pessoas que estão nesse mercado? Sim, a gente, o último concurso que teve, né, que foi esse ano, foi da UFMG, do Hospital Veterinário da UFMG e quem passou nesse concurso foi uma ex-aluna nossa, Adriana, aqui do Polo de Contagem. Então, ela está lá contratada, né, ela passou nessa prova do concurso e já começou a trabalhar no Hospital Veterinário. Que bacana, né, olha, e isso é, demonstra, né, que os alunos saem preparados para poder conquistar realmente o mercado. A gente não precisa dizer que o nosso curso oferece emprego, né? Os alunos saem preparados para poder conquistar o mercado. Eu acho que isso é um grande diferencial. Estamos chegando aqui no penúltimo, né, Karina? E o penúltimo é qual? É você, né, ter a oportunidade de trabalhar em ONGs ou trabalhar em abril, né? A gente tem uma diferença entre ONG e abril. Geralmente as ONGs, né, que são organizações não governamentais, são instituições, né, que fazem o cuidado desses animais que, infelizmente, não têm donos, cães, gatos. Alguns recebem, por exemplo, cavalos também, né, e que recebem alguma ajuda de custo das instituições, né, públicas, prefeitura, estado, né, e que também precisam de mão de obra, precisam de funcionários, fazem contratação. Por exemplo, a gente tem a Convivir, que é uma ONG aqui em Belo Horizonte, na região da Pompulha, que eles contratam auxiliares de veterinário para auxiliar nos serviços que eles prestam. Por exemplo, lá eles fazem atendimento veterinário com um custo mais baixo, eles fazem também projetos de castrações e o cuidado dos animais que estão lá alocados, porque eu não posso deixar esses animais, né, sem o cuidado. Então, são, é uma oportunidade de emprego, emprego remunerado. E os abrigos, que são instituições que a gente, né, coloca aqui como instituições informais, instituições que, infelizmente, não contam com ajudas, né, de instituições públicas. Então, são locais que a pessoa, ela se vira, entre aspas, com o que ela tem, né, são instituições que não vão gerar renda, né, são instituições que se você optar, você vai fazer um trabalho voluntário que não deixe de ser também um trabalho gratificante. A gente tem exemplos, por exemplo, a gente tem uma aluna nossa, a Manuela, é Manuela mesmo, não é Manuela, é Manuela, que formou, sabe do EGRE? que ela é advogada, né, a área dela é o direito e ela faz parte de um projeto que chama Tampa Patinhas, né, na região da Pampulha e ela fez o curso justamente pra, né, ela conseguir ajudar esses animais de resgate, animais de rua, né, um serviço voluntário. Ela não teve a intenção de eu quero emprego nessa aula, mas ela teve a intenção de ajudar esses animais de rua. E a gente tem alguns que, né, em contrapartida, foram contratados pra trabalhar em abrigos, em ONGs, como por exemplo a Osmana, né, que trabalha em uma ONG e ela é contratada pra trabalhar em uma ONG pra ajudar nos projetos de castração e cuidar dos animais que estão lá naquele estabelecimento. Bacana, então deixar bem claro, né, a ONG é uma instituição com CNPJ, ela tem registro, ela tem apoio institucional junto à prefeitura, ao estado, então eles recebem recursos pra poder promover toda essa estrutura, né, ter um auxiliar contratado, receber medicamento, mas ali eles vão fazer um trabalho mais pra comunidade, pra ajudar, né, o abrigo não, o abrigo a pessoa tá fazendo ali de coração, né, e o que mais tem, né, Karina? Tem muito mais abrigos do que ONGs, a gente deve deixar bem claro, e por mais que a ONG receba uma ajuda aí dos órgãos públicos, não é lá, se diz, nossa, que ajuda, né, porque eles mesmos fazem os seus projetos pra ajudar, pra aumentar ainda mais a renda, então eles fazem projetos que são muitos animais, às vezes o que a prefeitura manda não é o suficiente pra pagar funcionário, pra pagar produtos de limpeza, que é uma ajuda, não é 100%, então acaba que eles fazem geração de renda com esses serviços veterinários, venda de copo, venda de blusa, venda de, né, chaveiros, projetos pra tentar elevar um pouco mais a renda. Então, nessa, nessa opção aqui, Karina, nessa oportunidade, eu acho que vale deixar registrado que a pessoa, ela tem que fazer aquilo que ela ama, aquilo que faz o coração dela, né, cantar, feliz, e nessa opção, vale deixar registrado, essa é pra quem realmente tem uma paixão absurda, né, ser dono de um abrigo, cuidar de uma quantidade de animais, contando com a ajuda das pessoas, olha, essas pessoas realmente, elas têm o meu valor, porque, inclusive, é o que nós também se dispomos a ajudar, né, hoje a gente tem a parceria com o Shopping Contagem, que recebe doações, e que nós, junto com eles, pegamos essas doações, e estamos entregando pra vários abrigos que precisam de ajuda. Então, quem puder ajudar, já vou aproveitar esse finalzinho aqui, com a Karina pedir, quem puder ajudar com doação, tem os pontos de entrega. Aqui na região de Belo Horizonte, Contagem, você tem o Shopping Contagem, você tem a nossa unidade aqui no Eldorado, depois você pode procurar o nosso site aqui, pra você poder saber aonde nós estamos, em Belo Horizonte, em Sete Lagoas, e muito em breve também em Ubar. Então, quem quiser fazer contribuição, pode ter certeza que a gente vai saber distribuir, né, essa ajuda pros abrigos que estão precisando. E agora, Karina, nós vamos pro último, pra última das oportunidades que temos aqui registradas. A última oportunidade que a gente trouxe aqui, tá, gente, não é a última oportunidade da vida não, porque tem mais outras. É, né, a contratação aí em hotéis, em creches, que também é um mercado que tá em ascensão, tá crescendo muito, né, então, por exemplo, vou viajar, né, eu quero deixar meu animal em um hotel, que eu sei que naquele hotel tem alguém capacitado. Se acontecer algum acidente, aquela pessoa vai saber resolver, vai saber fazer o primeiro socorro, aquela pessoa vai saber os cuidados, né, com o meu animal. E a creche é, por exemplo, ah, eu trabalho, eu fico 10 horas fora de casa e meu cachorro tá ficando muito estressado, então eu vou pôr ele na creche. Enquanto eu trabalho, ele fica na creche, ele gasta energia, ele brinca, ele não fica estressado, todo mundo fica feliz, né, e a gente tem, é, é, esse mercado que também tem ascensão, cada vez mais, tá tendo mais creche pros cachorrinhos brincar e umas creches bonitinhas que só que tem piscina, que tem parquinho, que tem grambinho, né, e todo mundo fica lá brincando enquanto o pai e a mãe tá lá trabalhando, né, pra, mas tranquilo que o animal tá numa creche sob o cuidado de alguém. Isso tá acontecendo bastante nas grandes cidades, exatamente por o animal não ficar sozinho em casa, né, e, e nas situações de férias é que cresce bastante, né, a procura, porque muitas vezes o local pra onde a família tá indo não tá aceitando ainda animais, e aí automaticamente surge a necessidade do, dessas situações. É um local que não aceita, é um local que fica muito caro de levar o animal, por exemplo, viajar pro exterior, fica muito caro levar o animal pra viajar pro exterior, dependendo, você vai de carro, por exemplo, daqui, lá, é, um cabo frio, você vai gastar oito horas de viagem, por exemplo, oito horas de viagem pra um cachorro, às vezes pode ser muito estressante, pra um gato, então nem se fala, então compensa mais você ter, aí, né, deixar ele num hotel ou contratar um pet sitter, que é aquele profissional que você não deixa pro seu gato num hotel, o hotel vai apresentar, então você vai ter uma babá que vai lá na sua casa, vai cuidar do seu animal duas, três vezes por dia, de acordo com o que você fez a contratação, né, a gente tem ex-alunos que trabalham com isso, a gente tem, por exemplo, a Ilda, né, a Ilda é a nossa aluna de BH, aluna da professora Aline, que formou também recentemente, que ela trabalha em uma hotel barra creche, né, então ela trabalha nessa atuação de hotel barra creche, que ela cuida desses animais que estão lá na área de recriação, e de novo a Osmana, que além de trabalhar em ONG, a Osmana é igual o Július, ela tem vários empregos, né, só que aí no caso ela tem, ela trabalha em clínica, trabalha em ONG, e também trabalha em creches de recriação, bacana, assim, mil e uma utilidades. Ou seja, tá aí, gente, sete oportunidades do mercado para um auxiliar de veterinário, né, um profissional de auxiliar de veterinário, reconhecido pelo CRMV, para que ele possa trabalhar, então, se você, né, se enxergou em uma dessas oportunidades, você com certeza vai poder buscar aí dentro do seu mercado, na sua cidade, e até conseguir uma oportunidade. Agora, uma coisa eu deixo bem clara aqui, que é muito importante registrar, que você precisa de ter uma formação profissional. Nesse momento, né, nós temos turmas abertas para o curso de auxiliar de veterinário em todas essas cidades que eu mencionei para vocês. Belo Horizonte, Sete Lagoas, Pontagem, Ubar, Todas as cidades estão com turmas abertas para o curso de auxiliar de veterinário. E se você quer ser diferenciado, né, ter uma profissão aonde o mercado te deseja, porque você está qualificado da forma correta, eu vou dar para vocês a oportunidade, aqui embaixo vai ter um link para você poder clicar, se cadastrar e receber mais informações sobre o nosso curso. Ainda não está preparado ou não está preparado da forma correta, cadastra aqui, liga para a gente, nós somos especialistas nessa área, estamos há mais de nove anos homologados com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, garantimos para vocês que vai ser uma formação completa de qualidade e que vai abrir as portas para você no mercado de trabalho, ok? Então, Karina, nós temos um bônus aqui, não é? Temos. Temos um bônus, né? A gente já entregou as sete oportunidades, mas a gente tem um bônus, né? Que bônus é esse, Karina? O bônus, né, para a gente finalizar, é o bônus de você ser o seu próprio chefe, né? É você abrir o seu próprio negócio, fazer um curso de auxiliar, né? Ter uma capacitação e abrir o seu próprio negócio. Por exemplo, a gente tem duas alunas que abriram três, né? Seu próprio negócio. A gente tem a Justara, que foi nossa ex-aluna, que abriu o seu pet shop, né? A gente tem a Iracema, né? Que já formou também, que abriu uma empresa de pet sitter. Então, ela vai na sua casa cuidar do seu animal, quando você viaja, quando você trabalha, se o seu animal estiver machucado, ela vai lá e faz o curativo para o professor. Legal que a Iracema é formada em direito, né? É formada em direito e abriu mão e está na área do pet sitter. E a gente tem a Tatiana também, Martins, né? Que é aluna da professora Lênis de BH, que ela tem um hotelzinho na casa dela. Então, ela faz, né? Ela recebe os animais, hotelzinho e creche dentro da sua própria casa. É claro, né? Que tem outras possibilidades. Por exemplo, a gente tem um podcast, que depois você vai assistir, que a gente fala que você, como auxiliar de veterinário, pode, inclusive, abrir a sua própria clínica. Então, o mercado é muito mais amplo do que vocês imaginam. E eu espero, né? Que com a conclusão desse podcast, que você tenha ampliado a sua visão e tenha saído daquela zona de conforto ou de desconforto de achar que auxiliar de veterinário trabalha só em clínica veterinária. Então, deu para vocês verem o tanto de trampo que vocês podem trabalhar. É isso aí. Muito obrigado, Karina. Gente, eu quero pedir para vocês, deixem suas perguntas aqui, ó. Ficou alguma dúvida sobre uma dessas áreas que o auxiliar veterinário pode trabalhar? Deixa aqui a sua pergunta, a gente vai fazer questão de responder e quem sabe a sua dúvida não se torna tema para o nosso próximo podcast. Sim. Não é? Então, deixa aqui a sua pergunta, o seu comentário, deixa a sua curtida e em breve se veremos novamente. Ok? Até, gente. Beijocas. Ah, outra coisa, às vezes tem dúvida também de um outro local que a gente não falou. Vocês podem deixar aqui. Ah, e esse local aqui? Porque aí a gente responde, quem sabe a gente grava só sobre esse local e o que você vai fazer lá quando você for contratado. Maravilha. Um forte abraço. Beijocas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.